Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou mostrar pra vocês alguns sonsinhos de ASMR pra vocês relaxarem. Então, vamos lá, eu vou deixar a meta de 50 visualizações pra fazer outros ASMRs, tá bom gente? Então, o vídeo de hoje vai ser só de takizinhos pra você relaxar. Aconselho vocês a usarem o fone de ouvido. Se o áudio não fica muito bom, gente, me desculpe porque estou gravando apenas com o celular. Então, vamos lá. Aconselho vocês a usarem. Aconselho vocês a usarem. Esse sonzinho, gente, tem muita gente que gosta. Eu particularmente não gosto, mas muitas pessoas gostam, que é o som do plástico. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 É só como um teste gente, por isso foi um pouco curto, mas se vocês gostaram, é só bater a meta de 50 visualizações ou de 10 likes, tá bom gente? Então, já se inscreve, e quanto vezes que eu estou fazendo esse barulhinho com a mão, vai fazendo essas coisas aí que eu te falei gente. Curte, se inscreve, e coloque aqui no comentário, se vocês querem outros SMS de talks, ou eu conversando com vocês, ou eu ensinando outras coisas, só que com uma SMS, se vocês quiserem alguma coisa assim do tipo, eu coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom gente? Então, um beijão! Então, um beijão!